Fala galera, estou chegando agora aqui no Porto de Alcúdia, não sei se é certo de pronúncia espanhola Ficou mais ou menos uma hora, uma hora e vinte de casa, de carro, onde a gente nadou um monte, mergulhou um monte, acabamos acordando hoje 11 horas da manhã Estamos aqui, conferindo as outras praias Passou só para dar uma voltinha, para um paraíso que tem logo perto aqui, para dar uma mergulhada lá E aí pessoal, chegamos agora na Praia del Muro, vamos conferir aqui se é bonita mesmo, que nem a do Brasil E aí galera, estamos mais uma vez aqui, estamos saindo dessa praia aqui, depois de passar 3 horinhas aqui, muito bom Então, é que a gente é mais aventureiro, a gente gosta de trilha, pular dos lugares, entendeu? Mas para quem tem criança, essa praia aqui é perfeita, porque tem muita infraestrutura, assim... Se não comprar os guarda-sol, deve ter um lugar ali, sai 13 euros de guarda-sol com duas cadeiras Eu comprei o meu guarda-sol por 8 euros Então, a praia é muito calma, para criança é perfeita Fica a dica aí para vocês, beleza? Agora a gente vai para outro paraíso Eu já tomei duas caipirinhas Tô justificando o grau aqui Agora a mulher que vai ter que dirigir E... É isso aí, beleza? Até mais! Temos aí mais uma vez... Agora estamos chegando aqui na... Cala Agula Muito legal aqui, já deu para ver Muito... Tá raro bonito! Aí galera... O carro já está estacionado ali Aqui ó... Cala Agula Agora vamos conferir... Isso aí... Olha essa areia! Que beleza! Que fofinha! Let's have a bit of fun... Till I down fall... My love If you feel like I do right now... Don't say You're on the run... To the other side... My love... Olha o fundo da água lá. Como que é o nome daqui, Luz? San Amarador. Tem uma caquinha aqui, olha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente tá andando aqui no Parque Mondrago. Essa casinha no meio da montanha, muito brilho. Olha aqui. Outro lugar aqui, que incrível. Agora chegou a hora de matar a fome. Pura vida. Tchau, tchau. 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 e quando você é aluno Mãe, um momento, bambino. Mãe, potência gratis. Maria das medalhas. Que suena a sua cara de árabe. Pre penso. Vem com a mão. Mãe, pare, não tem aqui muito. Não acerta a luz. Lá, o céu. Lá, o céu. Lá! Música Cuidado, hein? Quanto mais alto, mais adrenalina Música 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 Valeu galera, tô me despedindo aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, e a gente acabou de decidir ver agora a próxima viagem, tô que ligado e vocês vão gostar. Música 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 Fica por aqui essa viagem, espero que vocês tenham gostado Estamos no Porto agora aqui Amanhã temos o dia inteiro dentro aqui pra aproveitar Nós vamos encerrar aqui o vídeo E hoje a gente já decidiu qual será a próxima viagem Então fique ligado aí, que tem certeza que vocês vão gostar Obrigado